Seguimos nosso passeio pela linda Gramado e hoje vamos apreciar mais alguns atrativos da cidade e região e também descobrir o que de fato está acontecendo em Gramado, depois do desabamento de um prédio, o que é verdade e o que é mentira. Começamos o nosso tour pelas Olivas de Gramado, um lugar espetacular, em cima de um cânion na Linha Nova, interior da cidade de Gramado, rodeada de Mata Atlântica. E estando aqui em Gramado, não poderia faltar o pôr do sol mais lindo da cidade, que é aqui no Olivas de Gramado. Muito bem, vamos lá então, já estamos aqui. Gastronomia típica colonial, fazendinha, trilhas, piquenique e um lindo pôr do sol. Com uma plantação de mais de 12 mil oliveiras, o primeiro azeite de oliva da Serra Gaúcha é produzido aqui. Parece uma bica, na hora da bica. E vai rolar um piquenique aqui no Olivas de Gramado. É uma cesta de piquenique com produtos orgânicos. Já, já vou mostrar aí pra vocês. E a gente está na fazendinha. É por aqui que a gente tira a cesta. E olha só, gente, que gracinha esse lugar. Daí mesmo quando chove, tá? Tem essas áreas cobertas aqui que consegue fazer o piquenique. E tem essas casinhas que as crianças adoram, né? Tem pavão, tem ovelhinha. É um parque que você consegue vir em família pra curtir. Tem as araucárias, daí aqui tem um pônei. Oi! Olá! Então, isso é a diversão garantida pras crianças e pra quem gosta de ver esses bichinhos também, né? Bem na chegada, lá em cima também, gente, tem um restaurante. Aqui acontece o pôr do sol mais lindo de Gramado. Chegou a nossa cesta de piquenique. E agora vamos para o piquenique. Como choveu hoje, estava molhado por lá. Então a gente resolveu vir usar as mesas pra ficar mais confortável. Então tem essas duas opções. Ou você faz o piquenique lá nos decks, ou você faz o piquenique aqui nas mesas e ali também é coberto. Então vamos lá. Ó, pessoal, e tudo que acompanha aqui na cesta tem salame, queijos, pão de milho, waffle, uma coquinha. E geleias, bolos e sucos. E frutas. E frutas. O Caio vai comer só fruta, ele falou. Não. 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 E nós apreciamos um delicioso piquenique. Depois do piquenique, fomos curtir o pôr do sol no bistrô. Apesar de não ter sol, estava muito animado e o lugar é lindo. Além do restaurante do bistrô, o local ainda conta com uma loja, onde você encontra os produtos locais. Animais de estimação são permitidos. E o Caio ainda nos ajudou a cuidar da Laila. No dia seguinte saímos cedo, para passear pela bela Gramado. Estacionamos o carro aqui atrás e hoje vamos perambular por Gramado. Ontem à noite nós queríamos ter ido ver a descida do Papai Noel em Canela. Como é que ele chega lá? De tirolesa, né? É, ele desce de tirolesa da igreja de Pedra de Canela. Isso. Mas caiu o mundo, assim. Choveu muito. Choveu bastante ontem à noite. E daí quando chove o espetáculo é suspendido, né? Senão acontece todos os dias na época do Natal Luz. Que o Natal Luz é aqui de Gramado, mas em Canela também tem atrações. E acontece de dezembro até dia 14 de janeiro. Isso aí. Então não deu para vermos o Papai Noel. Provavelmente não vai mais dar para ver, porque hoje a gente já tem programação para a noite. E nós chegamos aqui na Rua Torta. E vamos para lá conhecer a Rua Torta. E a Rua Torta, pessoal, foi inspirada justamente na Rua Torta de São Francisco. Mas era uma rua normal e eles acabaram fazendo um zigue-zague e vários enfeites com flores. E isso tornou tradição turista passar por aqui. Porque a rua é muito fotogênica. Inclusive tem fotógrafos profissionais que fazem fotos dos turistas que passam por essa rua. E a Rua Torta, pessoal, foi inspirada pela Rua Torta de São Francisco. Seguindo o nosso tour aqui por Gramado. Vamos tentar, porque... Começou a chover, pessoal. Estava fresquinho, a gente estava contente, porque estava o clima bem ameno. Mas está chovendo um pouquinho, vamos ver o que vai rolar. E vamos lá para a Rua Coberta e a igreja aqui do centro. A parte bem central da cidade. Que é um charme. Que é um charme, todo mundo passa por aqui. E falando mais um pouquinho de Gramado, recentemente, enquanto Santa Catarina passava por problemas aí com enchente. Aqui em Gramado, quase todo o Rio Grande do Sul também choveu muito. Até Porto Alegre teve enchente. E aqui eles tiveram um problema com deslizamento. O que ocasionou até numa queda aqui do turismo na cidade. A gente já conversou com o pessoal de hotéis. Está o próprio Adriano. A família dele tem um hotel. E foi um baque muito grande. E isso trouxe muita curiosidade para a gente vir aqui e saber exatamente o que está acontecendo. Vem no loco o que está acontecendo. E de primeiro a gente pode dizer que a cidade continua normal, intacta. Não há problema nenhum em você vir para cá passar suas férias. É um problema bem local e não de toda a cidade. E a gente vai tentar mostrar, ver se a gente consegue o local onde teve esse problema de deslizamento. E também mostrar que a cidade continua belíssima, hospitaleira. E bem aqui de frente para a rua coberta. Fica o Palácio dos Festivais de Gramado. Onde acontece o Festival de Cinema de Gramado, que é muito famoso. Que muitos artistas vêm para cá todos os anos. E acontece em agosto. Como vocês podem ver, essa é a Rua Coberta. Ela leva esse nome pelo simples fato de ser coberta. E sempre tem uma decoração temática muito bonita por aqui. Vários restaurantes. Muitos restaurantes, bares, cafés. É um lugar imperdível para quem vem para a Gramado. Nós já passamos uma noite aqui para jantar. Inclusive jantamos no restaurante da Paula, que está recebendo a gente na casa dela. E se você quiser visitar Gramado, pode contar com os serviços da nossa agência. Aqui embaixo está o WhatsApp. Então a gente consegue te orientar. Qual é a melhor época que você pode vir, de acordo com o teu perfil. O que é legal você trazer aqui para Gramado. Então a gente presta esse auxílio também. Lembrando que são passagens, hotéis. Enfim, a gente trabalha e cria todo o roteiro para você curtir aqui em Gramado. Manda mensagem. Tem uma coisa que eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em fazer aqui em Gramado. É comer. Seja almoçar, jantar, tomar café da manhã. O café da manhã dos hotéis aqui é um espetáculo. Normalmente quando a gente fica em hotel aqui, eu só tomo o café da manhã e vou jantar depois. Porque é espetacular. Café colonial de alto nível em praticamente todos os hotéis, né França? Sim, isso é padrão aqui na cidade. Padrão. Tem que ter um excelente café da manhã. É fundamental. E essa, pessoal, é a Rua das Azaleias, onde aconteceu aquele problema que cedeu as terras e acabou caindo um prédio inteiro. Mas para vocês verem como a vida segue normal por aqui, há um problema, sim, mas é um problema local nessa rua, as casas aqui, todo mundo vivendo sua vida normalmente. E como eu já imaginava, a rua está interditada. Um trecho da rua, né? Ela é uma rua sem saída. Ela está fechada. Inclusive, aqui onde essa rua está fechada, olha o poste lá, está bem inclinado. Então, a partir daqui começam os problemas. É uma ladeira, né? Bem íngreme mesmo. Por isso, ladeira das Azaleias. Nós estacionamos o carro aqui, bem perto de onde aconteceu o deslizamento. E eu queria fazer um voo de drone, mas essa área aqui está bloqueada para voos de drone. Só para contextualizar melhor e mostrar certinho para vocês qual é a situação. Mas acho que dá para entender que a rua continua a mesma. Um lugar lindíssimo pertinho do Lago Negro. Aliás, nós já estamos, já vamos para lá, para o Lago Negro. Sim. E vida normal por aqui, nós estamos a 100 metros do local. Então, vida normal, gente. A Gramado não está afundando, pessoal. Aquela história, Gramado está afundando, não tem nada a ver, tá? Foi um caso isolado. Inclusive, a gente ficou sabendo que esse prédio que caiu, ele já foi diagnosticado em 2021, que ele estava com problemas de estrutura, problemas de construção. Os moradores acabaram fazendo uma reforma. Porém, só dois moradores voltaram para o apartamento. E foi mais ou menos em maio ou junho desse ano que eles tinham voltado. Porém, foi muita, muita chuva. Teve um deslizamento. A terra se abriu, né? Esses problemas de construção e por isso que o prédio acabou caindo. Então, nunca é uma única coisa, né? Sempre vai somando. Foram alguns fatores. E assim, quando chove muito ou tem problemas de enchente, como a gente tem, inclusive na nossa cidade, tanto Rio do Sul quanto Agronômica também. Também teve deslizamento. Tem esses históricos de deslizamento do Menal também já teve. Isso também teve casas que foram condenadas. Não caiu, ninguém morreu. Como aqui também não. Graças a Deus. Mas, problemas tem em todo lugar. Num lugar é enchente, num outro lugar é seca, num outro é deslizamento. Num outro tem problema de violência. E nem por isso todo mundo precisa ser evacuado. A cidade não vai acabar porque aconteceu um evento desse. Ainda mais tratando das forças da natureza aí, que a gente não tem a menor possibilidade de ir contra a natureza. Então, faz parte. Se você tem vontade de vir para Gramado, siga vindo. Porque você vai curtir muito. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A cidade é belíssima. É linda. É organizada. É limpa. É segura. Você anda na rua com a sua família. A gente só vê famílias andando pela rua. É um lugar muito lugar. Celular, esquece. Não tem problema nenhum de segurança. Deixamos o carro estacionado na rua com um drone aqui dentro. Gente, preocupação zero. Não se preocupe. Se você vier para cá e ficar num hotel, o hotel não vai afundar. Exatamente. Vamos lá para o Lago Negro. A gente ri, mas não é engraçado. Lógico, mas a gente está rindo para mostrar que, gente, coisas que acontecem em todo lugar. É que a gente vê as coisas na internet e a gente não tem que acreditar também, né? Às vezes tem pessoas querendo realmente pensando só nos views, pensando em gerar uma polêmica e, na verdade, não é bem assim. Então, a gente tem que filtrar bem as informações que a gente vê na internet, né, pessoal? Muita gente fazendo muito sensacionalismo. Então, vamos lá. Lago Negro. Chegamos no Lago Negro. Araucárias lindíssimas por aqui. Muitos cafés, restaurantes. E, oh, tem uma plaquinha lá que me lembrou você, Franz. Pois é. Vamos lá. Eu amo café. E aqui no Lago Negro você vai ter um espaço com muitas atrações, muita comida, cafés, espaço para ficar ao ar livre, lugar para tirar fotos, inclusive profissionais, passeio de pedalinho. Esses carrinhos de golfe aqui, eu não sei o que que é. Não sei se será que é para levar o pessoal a dar uma volta. Eu penso que é para dar uma volta ao redor do lago. Os idosos e quem tem algum problema de locomoção. Parece ser isso mesmo. É lindo o lugar, pessoal. Não precisa nem dizer, né? Fantástico. Vamos tentar fazer um vouzinho de drone aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gramado é uma cidade jovem. Ela foi emancipada somente em 1954, colonizadas por alemães, portugueses e italianos, né, Edu? Exatamente. Mas tem uma curiosidade. O porquê o nome é Gramado? Bem interessante, por sinal. Porque lá no comecinho, quando os tropeiros passavam por aqui, eles chegavam justamente nessa região aqui, que hoje é a rodoviária de Gramado, e tinham um gramado, que eles chamavam de Campestre. Lá em 1904. 1904. E eles descansavam ali, os tropeiros subiam a serra e paravam ali para descansar, e já descansavam num gramado embaixo das árvores e tal. Então, de Campestre virou um gramado e Gramado segue até hoje. E a cidade de Gramado começou ali na região de Linha Bonita, que é onde fica o Olivas de Gramado, que a gente já mostrou por aqui no canal também. Isso, que nós mostramos ontem, e realmente o lugar é lindo. Sim, não é à toa que chama-se Linha Bonita. E o Lago Negro é um local para você contemplar aí a natureza, fazer às vezes um piquenique. Os gaúchos, a maioria estão aqui com seu mate, sentam na sombra, tomam um mate aí, chimarrão, curtem o visual, o ar puro aqui da cidade, e é demais. Programa imperdível, viu? É um programa de contemplação, sem muito agito, mas também dá para tomar um cafezinho, mas é indispensável. Se você vem para Gramado, você tem que fazer um pit stop aqui no Lago Negro. E a cidade, ela é de família, mas ela também é um destino muito procurado pelos casais, porque ela tem todo esse aconchego, ela é toda romântica. Um belo lugar para você pedir a sua namorada em casamento. Ou passar a lua de mel. Ah, melhor ainda. Lua de mel é melhor. Estamos em Canela. Vocês sabem que saco vazio não para em pé, né? Então, já são uma hora da tarde, viemos aqui almoçar, já já a gente conta qual é desse restaurante, e a França já foi servir porque é um buffet. E aí, como a Laila está aqui na bolsinha com a gente, ela foi se servir primeiro e depois eu vou. Já vamos ver o prato da França. A França nem esperou, já está comendo. O que você pegou aí, amor? Nossa, tem muita coisa. Nhoque, batata gratinada, risoto, bife com queijo, carne de panela. Tem mais um negócio aqui, o que é isso aqui? Eu não lembro. Acho que é a batata. Ah, e aqui também tem uma torta. Torta? Uhum. Agora é a minha vez. Não tem coisa que eu gosto mais no restaurante do que um buffet desse em cima de um fogão a lenha. Olha isso. E o Du nem esperou eu gravar de tão gostoso que ele é. Já estou comendo. Já estou terminando, na verdade. A carne de panela é o que eu mais gostei. Deliciosa. Uma farofa. Muito bom. E chegamos aqui na Catedral de Canela. Lindíssima Catedral de Canela. Um espetáculo sempre. Mas a visita foi rápida, pois começou a chover. E não poderia faltar uma lojinha de chocolate. Lojinha não. Aqui tem as fábricas de chocolate, que são verdadeiros reinos de chocolate. Como está escrito aí, não é? Como vocês podem ver, começou a chover, saímos corridos da Catedral de Pedra e de Canela. E já estou aqui estacionando. Tem um muro lá atrás, tem que olhar. Que não tem sensor de estacionamento, nem câmera. É isso. Chegamos. E a França vai apresentar tudo aí para vocês. Porque eu vou ter que ficar aqui. Com a Lailinha. De babá de Laila. Na Avenida das Hortências, que faz a ligação de gramado com canela, tem diversas fábricas de chocolate e lojinhas. E eu escolhi aqui vir na Caracol. Vamos lá. Sete bombons, R$ 49,90. Achei meio pesadinho o valor, pessoal. Vamos ver se tem alguma degustação, para pelo menos saber se o chocolate é gostoso, né? Para ver se vale a pena. Porque eu achei meio carinho. Aqui são 150 gramas de chocolate por R$ 47,60. Aqui tem só uma lembrancinha. R$ 21,90. Gente, esse saquinho aqui, R$ 26,00. Não, eu realmente estou achando caro. Não sei como que está nas outras marcas. Mas, a gente encontra bons chocolates por preços melhores. Eu estou rindo agora, porque eu achei uma caixa aqui bem grande. Olha só. Bem grande a caixa. E eu olhei o preço. R$ 89,90. Porém, né? 18 unidades e 180 gramas. Não é a caixa toda de chocolate, não. Em função da chuva, acabamos retornando para a casa dos nossos amigos, Adriana e Paula. E acho que vamos aproveitar, que o tempo está assim. Vamos trabalhar um pouco. Editar um vídeo aí para vocês. E vamos ver se ainda hoje dá para fazer mais alguma coisa aqui por gramada ou canela. Mas a chuva não deu trégua. Encerramos nossa passagem por gramado e retornamos para Santa Catarina. Mas isso nós contamos no próximo episódio. Até lá, pessoal. E até lá, pessoal.